quer concorrer a essa camisa nesse mês quer ganhar essa camisa aqui ó se liga, quer levar ela pra casa quer ou não quer meu amigo então é só você virar membro aqui da TV Alve Verde, seja membro da TV Alve Verde, você vai concorrer a essa camisa e um vale compras da FUT Fanatics de 300 reais na verdade a gente sempre sorteia dois vales né, mas você pode ganhar um então você pode ganhar um vale de 300 reais da FUT Fanatics e essa camisa aqui ó tudo que você precisa fazer é se inscrever aliás é ser membro aqui da TV Alve Verde e óbvio se você não for inscrito no canal também se inscreve aí que não custa nada vai, então seja membro da TV Alve Verde concorra aos vales da FUT e a essa camisa aqui, esses são os prêmios pros nossos membros de junho beleza, então recado dado vamos falar dessas duas contratações aí do Palmeiras né, essas duas especulações que surgiram o José Manuel Lopes já não é novidade pra ninguém que o Palmeiras segundo notícias né, manifestou interesse no jogador e o outro jogador é o Volante Hernani né, que era do Atlético Paranaense e hoje ele é do Parma aí está no Genoa foi um jogador que rodou bastante pela Europa depois que ele ficou umas quatro temporadas no Atlético foi pro Zenit, foi pro Santetiene aí foi pro Parma fez a última temporada no Genoa fez cerca de 20 jogos aí na na última temporada não fez nenhum gol Volantão mas eu, pra ser muito sincero não lembro desse cara atuando aqui no futebol brasileiro sei que é um jogador de 28 anos mas não lembro se o Sernani é bom de bola não, sendo muito sincero sei que o Palmeiras precisa de um volante o Palmeiras precisa de volante precisa de outras posições disse que ia se mexer no mercado já trouxe o Merentiel e agora tem essa especulação do Lopes aí do Lanús que esse sim é um centravantão mesmo jogador de 1,88m bom no cabeceio surgiu bem aí no futebol italiano um jogador bem avaliado inclusive o próprio River queria o jogador e os torcedores do River estão putos com o Palmeiras que todo mundo que o River quer o Palmeiras está atrás e o Palmeiras acho que tem mais poderio pra levar esses jogadores enfim eu não sei se essas se essas especulações procedem se esses jogadores vão de fato chegar ao Palmeiras porque uma coisa que me deixa com a puga atrás da orelha é a seguinte todas as contratações que o Palmeiras fez ultimamente tem sido na surdina então ninguém tem informações sobre quem o Palmeiras está negociando inclusive todas as especulações que levantaram foram jogadores que não vieram agora ninguém acertou os que vieram ninguém sabia do Merentiel ninguém sabia do Jailson ninguém sabia do Murilo foram surpresas aí se eu não me engano acho que o Navarro só que o pessoal já tinha adiantado alguma coisa mas era um jogador que estava vindo sem contrato também já o Lopes ele tem contrato até 2025 com o Lanús e o valor dele é de 8 milhões de euros não sei vamos ver o que o Palmeiras vai fazer uma coisa que eu sei é a seguinte o Abel não quer jogador medalhão ele não quer esses caras aí que vão ficar sem contrato na Europa Cavani, Soares essas coisas pode tirar o cavalinho da chuva o Palmeiras não vai fazer loucuras o Palmeiras não vai gastar rios de dinheiro para tirar algum atacante consagrado de algum time e nem contratar esses caras que estão em fim de carreira como foi o próprio Abel que falou o Palmeiras vai contratar jogadores segundo o Abel que queiram jogar que ainda não estejam com a vida ganha que precisem mostrar alguma coisa e até jogadores que não são selecionáveis porque segundo o próprio Abel ter jogadores selecionáveis não é uma coisa tão positiva assim porque na hora do vamos ver você acaba perdendo esses caras e é basicamente o que aconteceu aí para o jogo contra o Atlético sem Gomes sem Everton sem Danilo sem C20 sem uma série de jogadores sem até o Atuesta então essa é mais ou menos a linha de pensamento que o Abel tem deixado nas entrevistas e o que eu penso sobre o Lopes aí é um jogador que é uma aposta de 21 anos assim como o Navarro por exemplo é uma aposta o Palmeiras vem fazendo apostas aí mas quem sabe não descobre um atacante bom a gente fala do Cano por exemplo que foi uma descoberta aí do Vasco e foi bem no Vasco foi bem no está indo bem no Fluminense por que o Palmeiras não pode descobrir nesse nesse Meretiel ou nesse Lopes um jogador que seja barato que seja um cara em ascensão que possa contribuir aqui de repente ser vendido lá na frente não sei rapaziada é o modelo aí que o Palmeiras está buscando se é bom ou não a gente precisa esperar eu sinto que às vezes a gente é muito ansioso em relação a contratações nem deixa os caras jogarem já está criticando porque não é o perfil de jogador que a gente quer e eu concordo com vocês eu gostaria de algumas contratações maiores de alguns jogadores mais renomados mas não é o que o Palmeiras vem fazendo não me parece que é a linha que o Abel gosta de trabalhar também então bicho eu estou aqui para apoiar se entrar em campo e jogar bola vai ter o meu apoio total até porque eu confio no trabalho do Abel a novidade é que essa notícia saiu no Twitter e depois tomou alguns portais de esportes também a notícia do Bruno Andrade que o Palmeiras teve avanços significativos para trazer o Manuel Lopes do Lanús o contrato seria de 5 anos e em relação ao Hernani o Palmeiras começou a conversar começou a ter uma aproximação mas ainda tem um chão pela frente então essa é a informação do Bruno Andrade eu sinceramente não sei se é verdade ou não estou trazendo aqui para vocês para a gente discutir em relação ao atacante o Abel sempre deixou claro que gostaria de 3 jogadores e de características diferentes se a gente for pensar nisso a gente tem 3 e o Rony sai porque o Rony o Abel também sempre deixou claro que é um improviso que está quebrando um galho então Jogue Merentiel que é mais parecido com o Rony jogador que ataca espaços que é mais móvel que tem uma certa velocidade que é um cara que sai um pouco da área aí vem vamos por esse Lopes aí que já é mais um centro-avantão de área uma característica de um homem mais goleador de que precisa que trabalhem as jogadas para ele e seria o outro o Navarro que é um meio termo entre os dois é um meio termo entre um centro-avante e um atacante mais móvel e aí pensando nisso independente de qual desses 3 jogue o Rony deveria ser deslocado para a ponta porque eu duvido que o Abel tira de um Rony do time duvido simplesmente duvido então podem esperar que assim que esses atacantes puderem jogar aí vai ser Rony de um lado do outro e esse atacante seja lá qual ele for centralizado como homem de referência então disso eu tenho certeza o Abel já deixou claro que gostaria de ter os atacantes se vier esse Lopes o Rony não vai mais ser usado ali no meio posso garantir quer dizer posso garantir não mas é uma impressão que eu tenho tá aí em relação ao Hernani sinceramente eu não lembro do jogador não lembro do futebol dele vou ter que dar uma estudada aí caso o Palmeiras realmente contrate mas fato é que a gente precisa de volante depois que o Jair se machucou a gente perdeu uma opção de homem primeiro homem ali de marcação a gente só tem o Danilo vai saber se o Danilo vai pra Copa se não vai se vai ser convocado com mais frequência ou não se vai sair do Palmeiras ou não a Leila diz que não mas o que ela disse é só o que ela disse na prática a história pode ser diferente então o Palmeiras precisa se mexer de fato pra trazer esse volante e também pra definir a situação do Scarpa hoje o Scarpa deu uma entrevista reforçou o seu desejo de ir pra Europa o Palmeiras precisa se mexer aí pra ter essas acertar esses pontos aí e ver como fica o seu elenco mas precisa trazer sim o jogador é bom que se mexa é bom que traga mais opções pro Abel porque tá curto né você cobre o pé descobre a cabeça cobre a cabeça descobre o pé enfim quero saber a sua opinião aí não esqueça de se tornar membro do canal e pra você que quer ganhar uma renda extra mais em apostas esportivas mas sabendo o que faz sem ir lá que nem um louco pra você ter um método mesmo pra ganhar dinheiro primeiro link aí da descrição método Betfinder beleza? um abraço rapaziada tamo junto valeu tchau tchau tchau